Então, boa noite a todos e todas. Vamos seguir na nossa programação do nosso mini curso de História da Arte e Literatura. Estamos recebendo com muita alegria o professor Claudinei Castro de Resende, que é cientista político, professor de História da Arte, realizou pós-doutorado em História Moderna e doutorado em Ciências Sociais, com tese sobre o filósofo Lukács, atualmente é professor de História da Arte em cursos regulares de pós-graduação na CUP São Paulo e oferece cursos de História Social da Arte no Museu da Imagem e do Som da Secretaria do Estado da Cultura de São Paulo. Nessa aula de hoje, a gente vai ouvir mais sobre o Rambam e a primeira crise do mercado de arte. Então, para que possamos iniciar ouvindo o nosso querido professor, que já está quase com o tempo aqui em Pernambuco, agradecendo mais uma vez sua presença, professor, está com a palavra. Obrigado, boa noite, pessoal. É sempre uma alegria imensa estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz, agradeço a todo mundo que está aqui, a instituição Amatra 6, particularmente a doutora Laura, e pelo carinho, pela recepção calorosa e humanista que eu sempre tenho aqui no grupo de vocês. Eu começo um pouquinho hoje, compartilho uma imagem com vocês, vou listando as obras que compartilho, depois eu passo a lista formal da ficha técnica de tudo, tudo bonitinho, para não ter problema. Mas, aqui já começo falando um pouquinho sobre Rambrandt. Na nossa primeira aula, essa é a segunda do nosso curso, a gente viu o barroco italiano da virada do século XVI para o século XVII, por meio da vida de Caravaggio. Então, eu procurei no curso um tema monográfico, na verdade, quatro temas monográficos, mas que por trás destes grandes temas, desse tema específico, mas grandioso, eu consiga falar um pouco sobre os movimentos artísticos e dar um panorama mais geral. Aqui também é um caso de um estudo monográfico sobre Rambrandt. E, para começar, antes de falarmos dessa pintura que eu já compartilho, que eu deixo aqui em destaque, eu quero que todos possam fazer um exercício mental. Eu quero que a gente pense em Rambrandt cortando, simplesmente destruindo, cortando em pedaços, as laterais, pelo menos, a sua obra-prima, a sua obra mais importante do final da vida. Então, vamos imaginar essa cena de Rambrandt destruindo essa imagem. Vamos deixar isso em suspenso, por enquanto. E eu não vou mostrar o fragmento central da pintura agora, porque vai ser a última imagem que eu quero apresentar. Quero dar uma sensação de série, que eu sempre deixo para mostrar no final aquilo que é mais interessante para atender a nossa atenção. É a pintura que Rambrandt destrói, é a conjuração de Claudio Sivlis. E, claro, Rambrandt não fez isso, essa destruição por um motivo de fúria ou algo do tipo. Ainda não existia aquela maquinaria defensiva que os artistas medianos, eu diria, vão lançar a mão para se defender de um crítico, por exemplo. Essa é uma situação que só vai acontecer nos séculos seguintes, 19, 20. Nem aqui mesmo se trata de um artista mediano se passando por um gênio incompreendido. Vamos perceber que todo gênio incompreendido é um artista, no mínimo, mediano, fazendo uso de uma máscara de excêntrico. Se uma obra de arte é ininteligível, e eu acho que esse é um ponto importante para se refletir sobre a pintura contemporânea, se uma obra de arte é ininteligível, já dizia o Ibanei Chazin, um professor que é um grande amigo meu, ele diz assim que quem observa a pintura e não entende uma obra de arte ininteligível, ele não tem culpa, culpa tem quem criou. A obra de arte ininteligível só pode ser fruto de uma concepção irracional do mundo. Mas a gente não vai entrar nesse mérito ainda, porque aqui não é o caso. Essa minha fala é só para a gente evitar anacronismo no sentido de por que ele destrói essa pintura. Porque eu quero fazer um pequeno mergulho aqui no século XVII. E nessa época, aquela concepção de gênio incompreendido, ela não faz parte ainda de um itinerário teórico. Muito menos a gente está falando, obviamente, como eu disse, de um artista menor. A gente está falando de Rembrandt, que é o pintor mais original da geração dele, do século XVII. E até o momento em que ele está pintando, é o pintor de melhor qualidade, de maior virtuosismo técnico. Então, eu pergunto, qual é a razão da destruição da pintura? Eu acho que essa vai ser a última resposta que eu vou dar no nosso curso, na nossa aula de hoje, pelo menos, do nosso curso. Mas eu posso adiantar que a razão é muito mais profunda do que um elemento subjetivo. Ela está em torno da primeira grande crise do mercado de arte no Ocidente. E é isso que a gente vai ver aqui um pouquinho hoje, nessa noite. O nascimento de um mercado do capital e que vai subsumir todas as formas produtivas à lógica da mercadoria. Incluindo aqui, e esse é o ponto dramático, o ofício da pintura. Então, vamos deixar essa imagem da destruição em suspensos. Vamos deixar ela aqui. A gente tem ela, mas vamos deixá-la aqui no canto para resgatá-la em breve. Vamos voltar no finalzinho. Quando a gente pensa numa pintura da Idade de Ouro da Holanda, a gente tem que pensar que a crise da Renascença, que foi aberta lá pelas reformas protestantes, a reforma de 1517, a reforma do Henrique VIII, 1534, todas elas vão impactar diretamente sobre o território holandês, que vai se tornar independente num processo de guerra, que vai ser a guerra dos 80 anos, que tem um início quando o Guilherme I, o Guilherme Otaciturno de Orange, em Nassau, vai se transformar num marginal, num adversário. E o termo que vai ser utilizado pelos espanhóis é esse, um marginal contra o Felipe II. E essa independência vai levar ao fim da hegemonia católica na Holanda. Então, esse é um ponto importante para se compreender a pintura holandesa. E se na última aula eu cheguei a mencionar que o barroco é um movimento de pintura de propaganda, que a gente não consegue imaginar o barroco, se não como propaganda católica, a ideia de propaganda fide, ou propagar a fé, a pintura do barroco holandês, que é um barroco protestante, vai ser por esse mesmo motivo, uma espécie de um barroco sui generis, um barroco idiosincrático. E essa guerra de independência vai também colocar a Holanda no centro do mundo mercantil, nesse grande desenvolvimento do capital. Não é à toa que o Marx, no capital, vai relacionar o processo do início do século XVII da Holanda com o nascimento do capital. Ainda não do capitalismo, mas do capital. Ou seja, chega aos primeiros momentos aquela forma produtiva e mercadológica do capital como a gente conhece hoje. Então, ele é um nascimento, é um processo inestato nascente. O resultado disso, no mundo da pintura, é o surgimento de uma figura, que é o Marchand, que não é uma figura qualquer na história da pintura, principalmente agora, porque ela existia, ainda que muito marginalmente, muito secundariamente, mas agora ela vai ser a figura de destaque no mundo holandês, porque vai ser aquele elemento de mediação, até então inexistente, entre o comitente ou colecionador de arte, ou seja, aquele que encomenda por qualquer motivo uma pintura e aquele que executa o pintor. Ou seja, está esgarçada a relação direta que existia entre quem encomenda a pintura e quem executa a pintura. Sem essa relação direta entre a encomenda e a execução da pintura, a pintura vai se tornando, então, um objeto decorativo impessoal. E isso, se a gente refletir do Renascimento para cá, do Renascimento até o século XVII, isso não havia acontecido ainda. A pintura se tornar um bem ou um objeto decorativo impessoal. E ela vai se tornar cada vez mais impessoal, ao ponto de se tornar a pintura como a gente conhece hoje. Talvez, então, um grande nascimento de um mercado e a grande crise de um mercado da pintura, portanto, é do começo do século XVII ou no processo da guerra dos 80 anos na Holanda, que torna, então, a Holanda independente e diminui a hegemonia católica. Então, o que a gente vê a seguir com esse processo é surgir a ascensão do capital e, junto com ela, uma proletarização do ofício da pintura. E, claro, quando se tem uma proletarização do ofício da pintura é porque o saldo daquilo, o objeto daquilo, o elemento concreto do pintor, ou seja, a pintura é a arte, é, na verdade, uma mercadoria e, portanto, surge aqui pela primeira vez em termos históricos ou em termos da historiografia da arte, pelo menos do Ocidente, vai surgir pela primeira vez, então, um mercado de arte com um novo público consumidor de arte, que é aquela nova classe em ascensão, que é a burguesia. É por essa razão que a maior parte das obras vão deixar de ter aquela dimensão magnânima das pinturas palacianas, aquelas pinturas enormes, se a gente pensa numa pintura palaciana da mesma época de um Rubens ou de um Paulo Veronese um pouco antes, mas em outro lugar, ou seja, da mesma época, mas em outro lugar, e a compara com as típicas pinturas holandesas da era de ouro, do século XVII holandês, a gente vai ver a discrepância da coisa, as pinturas íntimas de cavalete, aquela pintura menor, facilmente aplicável numa parede de uma casa popular, ou pelo menos de uma casa média, mediana, de classe média, vai tomar então a forma típica holandesa. O John Evelyn, quem é historiador costuma recorrer aos cadernos de memória desse britânico, nasceu em 1620 e morreu em 1716, o John Evelyn, nos seus cadernos de memória, ele chega a mencionar que no mundo holandês, até camponeses começavam a colecionar pintura no século XVII. É claro que isso pode ser um pouco exagerado, pode parecer um tanto mais uma situação lendária do que uma verdade, mas ainda tem um fundinho de verdade, porque nada causava mais horror à classe média holandesa dessa geração do que uma parede sem uma decoração, sem um adorno. Quando a gente vê as pinturas de pintores do século XVII retratando, apresentando ambientes internos, como por exemplo Ian Fermir, a gente vai ver sempre tela, quadro dentro do quadro e assim por diante. É claro que então isso simboliza que todo mundo tem acesso a uma pintura, ou todo mundo, ou que pelo menos a pintura se torna, apesar de impessoal, a pintura se torna popular e acessível. O historiador e crítico literário Paul Zuntor, ele tem vários materiais sobre a Holanda, mas ele tem um que é bem introdutório, mas apesar de ser um bem introdutório, bem assim, simples, é um grande material, que é a Holanda no tempo de Rembrandt, ele escreve que na segunda metade do século XVII tem um livreiro, ou seja, um homem de classe média, um livreiro, ele tem na casa dele 41 telas dos pintores holandeses, ou seja, significa que a tela é mais um móvel, um bem decorativo imprescindível na casa de todo mundo e de alguma maneira as pessoas podem adquirir essa tela. E com uma demanda maior, isso também faz crescer o número dos pintores. O nosso historiador fundamental aqui na nossa reflexão, o Arnold, de Hauser, já vinha mostrando na História Social da Arte e da Literatura que no finalzinho do século XVI a Antuérbia tinha 300 pintores para 78 açougueiros, ou seja, era mais fácil comprar evidentemente uma boa pintura do que um bom bife no século XVI. E é claro que a quantidade de pintores vai aumentando demais na Holanda nos anos seguintes e a gente entra no século XVII com uma Holanda em processo de independência. E é assim que surge, então, um mercado de arte que vai permanecer com as características que a gente conhece hoje em termos mercadológicos, em termos de especulação de obra até agora. Por isso que a figura do Marchand vai, nessa conjuntura do século XVII, determinar toda uma dinâmica do mercado de arte. Então, Marchand, quem é Marchand exatamente? É alguém que compra e vende obra de arte com um propósito puramente especulativo. Um Marchand não é um colecionador, não é um pintor, só é um mediador que vai no mercado dizer o que vende e o que não vende. Ou seja, é alguém que vai ditar a dinâmica do gosto artístico. Ele vai adquirir obra e fazer a mediação entre produtor e comprador. Ou seja, ele é um intermediário. Então, essa dinâmica da pintura vai ser arbitrada pelo mercado e ele vai arbitrar o gosto e é dele que o povo o público holandês adquire essa pintura. E, se essa é a era que inunda todo o mercado de pinturas, também aqui vai ser a era do surgimento das falsificações. Isso é importantíssimo. Por isso, por duas razões, eu começo com essa pintura que eu deixo aqui em destaque para vocês. essa pintura aqui é uma pintura que está no MASP, atribuído a Rembrandt, de cerca de 1635. É um óleo sobre madeira, até de dimensão pequena, ovalada em cima, assim mesmo, 61 por 45, está aqui no MASP. É conhecido como retrato com jovem com corrente de ouro. Mas eu quero falar um pouco sobre essa pintura porque, por duas razões, eu quis começar com ela. A primeira razão fundamental, como eu estava dizendo, é que a falsificação, começou a existir pinturas e falsificações no próprio século XVII e isso tem obrigatoriamente a ver com o mercado de arte. Essa é a primeira razão, por isso que eu quero apresentar essa pintura, que provavelmente é uma falsificação. Então, esse é o ponto. A segunda razão é porque a obra foi por um longo tempo considerada, até agora, a comissão Rembrandt, recentemente, 89, faz a reflexão sobre essa pintura, ela foi considerada um autorretrato, não só uma pintura de Rembrandt, mas um autorretrato de Rembrandt. E, como disse o historiador Gombrich, é possível contar a vida de Velázquez pelos seus mais de 40 autorretratos. Mas, deixa eu mostrar uma outra pintura só do Masp também, só para a gente entender e fazer essa reflexão. Se nessa mesma geração, nessa mesmíssima geração em que foi pintada a pintura anterior, que eu volto ela já já, mas fora da Holanda, um Diego Velázquez pode pintar um Conde Duque de Olivares, e o Conde Duque de Olivares encomendam o retrato diretamente para o Diego Velázquez, não existe a possibilidade de uma pintura de falsificação. Percebam? Não existe um mercado. Então, se não existe mercado de capital, não existe falsificação. Nesse caso, a função da pintura não é uma manifestação artística, exatamente, nem mesmo um elemento someramente decorativo que não seja simbólico. Pelo contrário, é de criar um retrato simbólico no homem que controla o destino da Europa na Guerra dos Trinta Anos, e, obviamente, que o jovem Diego Velázquez sabe disso nesse retrato aqui do MASP. Primeiro, pela representação simbólica que ele tem aqui, pomposa, grandiloquente, eu diria, o Conde tem numa mão a mesa, símbolo da negociação diplomática, vejam, esse Conde Duque de Olivares era mais importante que o rei Felipe IV durante o processo de guerra, porque enquanto Felipe IV era jovem, muito jovem para assumir, ele foi para o fronte da guerra. Então, ele tem na mão direita o símbolo da mesa, o símbolo da negociação diplomática, a mão na mesa, e a outra mão, ele tem a espada, o símbolo da força. E, claro, a chave, mostrando que ele é o camareiro da Câmara Régia, um corpo enorme, com uma cabeça pequena, também para denotar uma certa imponência, uma certa força física, política. Mas vamos voltar aqui, vamos pensar na Holanda, nessa pintura, precisamente, que eu apresento. Se um marchand leva algo de um pintor que está melhor avaliado no mercado, ele pode bem dizer que uma pintura de um desconhecido qualquer é daquele outro pintor mais bem relacionado, mais bem pago no mercado. por isso mesmo, ele pode falsificar uma assinatura, por exemplo, ou pode afirmar que uma pintura de um Gauvert Flink é um Rembrandt, por exemplo, e adquirir, quem sabe, 20% a mais na venda para um comprador qualquer que quer estampar um trone na sua sala de visita. Trones, e esse é um ponto importante na pintura holandesa. Trones, em holandês, significa rosto, que era muito comum nessas pinturas decorativas que mostram de repente uma expressão mais exagerada, particular para chamar atenção, também mostra uma indumentária diferente, ou simbólica, algo que realmente seja uma imagem decorativa. É isso, uma coisa para chamar atenção. Bom, sendo uma falsificação, o mercado então é inundado de obras que não se sabe exatamente a origem, não se sabe exatamente a procedência, ou pelo menos não tem certeza absoluta dessa procedência em várias obras que não existem uma comissão. Portanto, é uma obra que é levada para o Marchand ao mercado, à galeria de arte. E o resultado disso é, claro, o rebaixamento do valor médio pago por todas as pinturas, inclusive, obviamente, nas originais. Afinal de contas, então, a gente não sabe qual é a procedência dessas pinturas. Claro que o Marchand não era uma figura que surgiu aqui na Holanda no século XVII. O primeiro Marchand que nós temos notícia na historiografia, segundo Arnold Hauser, foi um florentino, Giovanni Batista de la Palla, 1489, 1532. ou seja, ele no começo do século XVI foi um primeiro Marchand. Claro que isso era uma exceção, não era a regra o tipo de pintura que alguém encomendava com o propósito de lucrar sobre pinturas. Não existia, praticamente. Mas o Batista de la Palla começou a adquirir certos objetos de arte em Florença, em Florença do século XVI, é a capital artística maior, junto com Roma. E claro que ele começa a vender, inclusive ganhando alguma margem de lucro, para a monarquia francesa. Então, aqui, paulatinamente, ou seja, gradualmente e suavemente, vem surgindo as primeiras encomendas de pintura com a expectativa de revender com uma certa margem de lucro. E na Holanda do século XVII, esse mercado que era só paulatinamente novo, desenvolvido ali nos momentos anteriores, vai ser a regra da pintura holandesa. Por isso que, então, aquela pintura de cavalete, pintura que é fácil de ser levada para as galerias e fácil de ser adornada em paredes da classe média, vai ser a tônica máxima das pinturas. Então, a burguesia protestante passa a ser, então, esse público consumidor de arte. O imaginário popular que a gente tem sobre um pintor, um pintor, um artista, na sua grandiosidade, na sua genialidade, é aquele que está no seu ateliê e tem a inspiração, às vezes não, esse é o ponto. Então, ele vai criar obras de arte, pintura, até essa altura a gente não chama a pintura de arte, ou pintor nem de artista, é um artífice. A despeito disso, o que ele produz é uma arte, de fato, porque não são os nomes que determinam a realidade objetiva da coisa, mas é o contrário, a gente não pode ser tão hegeliano a esse ponto, mas vejam, a gente imagina uma situação de, o imaginário popular, de um artista criando com absoluta liberdade no seu ateliê, mas essa não era a regra, essa não era a situação de nenhum pintor até aquele momento, isso não existe no mundo artístico até o Renascimento, começa a existir muito levemente no Renascimento, porque os pintores dependem de uma encomenda, os pintores dependem de um patrono, algumas vezes a gente vai chamar um pouquinho depois de um mecenas, uma pintura do Renascimento, o patrono encomenda, o pintor executa, a temática é pré-determinada e aí vai cumprir uma função social específica, que muitas vezes não é de ser a arte, mas de ser uma representação simbólica, ideológica, ou qualquer coisa que o valha, e essa relação é muito imediata e muito pessoal, entre o cara que executou a pintura e quem encomendou a pintura, mas os pintores da Holanda vão se encontrar numa situação inteiramente nova, eles, muitas vezes, a sua grande maioria pelo menos, deveriam primeiro pintar as suas obras para depois vender no mercado, e nem é ele que vende, detalhe, é alguém que vende, um mediador, é claro que isso dá aos pintores uma certa liberdade criativa, mas ela é muito ilusória, porque essa liberdade vai custar bem caro, eles estão agora diante de um senhor que é um pouco mais cruel e talvez mais instável do que um patrono, eles estão agora diante de um mercado, cujo gosto é ditado de fora, e muitas vezes ele seria arriscar muito a pintura dele e não vai sair do seu ateliê, né? O sul, nos Países Baixos, onde hoje a gente determina como a Bélgica, vai permanecer católico, mas o resto da Holanda nessa batalha do Guilherme I Tassiturno vai se tornar calvinista, e portanto isso vai simbolizar o enfraquecimento da Casa Habsburgo. Os protestantes, eles sempre foram muito contrários às belas artes em geral. Isso era uma marca do protestantismo, principalmente no Sacro Império Romano Germânico. Quando a gente começa a pensar o que foi o saque de Roma de 6 de maio de 1527 do Carlos V de Habsburgo contra o Clemente VII e como que uma legião de iconoclastas acompanha esse saque que era a tentativa de tomada da hegemonia espanhola Habsburgo pela igreja para tomar a Roma e aprisionar o Papa, a gente começa a ver como que as pinturas foram destruídas e não só pinturas religiosas, mas principalmente pinturas religiosas. Então, eles são o ataque mais iconofóbico, diria assim, da história ocidental, pelo menos da história europeia contra pinturas europeias mesmo. E esse ataque iconoclasta vai fazer os pintores perderem uma parte muito significativa das suas encomendas. E é assim, então, porque não é mais encomendas pela igreja, e é assim, então, que a pintura de retrato, pintura de retrato individual, de dupla, casal, ou de grupo, mas basicamente pintura de retrato, vai acabar sendo uma das principais fontes de renda dos pintores do início do século XVII. Talvez aqui seja uma pintura de um retrato, eu tenho um pouco para dizer sobre ela já já, mas, fora os retratos, os pintores pintavam também ali um ou outro gênero que vai surgindo para vender nesse mercado. Essa pintura aqui pode ser um retrato, e muito provavelmente é um retrato, mas é mais do que simbolizar um retrato em si, ela simboliza um trono, que é uma pintura de três quartos, três quartos, típica pintura de três quartos, no rosto de alguém, com expressões mais exageradas, para mostrar um traje particular, e que não é exatamente para mostrar alguém especificamente, porque, muitas vezes, a gente nem tem ali um retratado que as pessoas possam conhecer, a gente tem ali uma pessoa aleatória sendo representada, talvez até o próprio pintor, que não precisa pagar para o modelo, então ele pinta a si mesmo num retrato no espelho, e vai ser comprado por alguém que não tem irrigação nenhuma com o retratado, muito menos com o pintor, muitas vezes o retratado é o próprio pintor, mas para ser uma decoração como um trone. Ou seja, no mundo holandês, essa figura característica dos trones vão ser uma expressão muito evidente do mercado de arte. Mas aqui pode não ser um simples trone, como eu diria, podia ser, como foi tratado até muito recentemente, um retrato de Rembrandt. Mas aí fica a primeira questão, quem foi Rembrandt? Rembrandt 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 von Heim. Rembrandt é o nome do meio que significa filho do Harmen, igual os russos que colocam o nome do pai no meio, a origem no nome. E von Heim, significa do reino, o rio que atravessa ali a Alemanha e a Holanda. Ele nasceu em 1606 em Leida. Leida é uma importante cidade universitária na época que ele nasceu e tinha sido na geração anterior ao momento, na geração uns anos antes dele nascer, nasceu em 1606, portanto, em 1567, 1568, ou seja, uma geração antes dele foi extremamente importante, foi fundamental nas batalhas do Guilherme I, o Taciturno contra o Felipe II nessa luta de independência. Inclusive, do ponto de vista geográfico estratégico, de maneira como ele alaga a parcela da cidade para evitar os terços espanhóis avançarem. Se a revolução que a Holanda vive foi ocasionada, entre outras coisas, pela campanha persecutória de Felipe II. Você tem uma diáspora, um fluxo migratório de pessoas protestantes do Sacro Império Romano Genomânico avançando ali, saindo para Noroeste para chegar na Holanda, por exemplo. E também tem um problema que é a criação ou aumento, na verdade, de impostos em relação aos holandeses, que faz com que o Guilherme se rebele. É por isso também que o símbolo máximo dessa geração, o símbolo máximo dessa luta holandesa é a conjuração de Claudio Civilis, que foi uma revolta, batava, liderada pelo Claudio Civilis contra o Império Romano no século I, anos 69, justamente contra os tributos do Império Romano. Então, é claro que Claudio Civilis acaba sendo elevado a uma simbologia máxima do mundo holandês. E Rembrandt entrou muito jovem na Universidade de Leida para estudar latim, muito jovem é bem diferente dos nossos jovens aqui hoje, muito jovem significa 14 anos de idade, era assim naquela altura, e ele estudou artes e latim, basicamente, e ele vai abandonar o estudo das letras porque ele vai demonstrar desde muito jovem uma habilidade particular em relação à pintura, é por isso que ele vai abandonar e vai ao estudo mais formal da pintura, cujo primeiro grande mestre que ele teve foi o Jacob Swanenburg, entre 1622 e 1624. Swanenburg era tanto um pintor quanto um negociante de arte, o que já mostra que nos anos 20 essa relação já era bem assim mercadológica, né? E ele também tem uma outra marca que talvez deixe para sempre na pintura de Rembrandt, que é o estilo italianizante, o estilo caravagista, e eu acho que esse elemento o Rembrandt vai acompanhar para o resto da vida e essa questão italiana e renascentista, porque a obra do renascimento é muito importante para o Rembrandt e o Goethe tem um estudo inclusive sobre isso, mas é bem interessante a maneira como que Rembrandt não vai assinar von Heim nos seus quadros, por exemplo, mas o primeiro nome, justamente como é a tradição dos literati ou dos latinos, Pico, Rafael, Leonardo, Michelangelo, é uma tradição de se manter esse primeiro nome, que não é o comum no mundo holandês, mas ele é comum para, ele vai assumir essa marca renascentista. Quando o Rembrandt tem 18 anos, ele começa a estudar com Peter Lastman e é a partir daí que ele vai se dedicar ao estudo da fisionomia, então isso é importante, porque se ele quer ser um pintor, se ele quer se dar bem no mundo holandês, ele tem que ser um bom fisionomista, porque a pintura de retrato é o que dá a possibilidade de um enriquecimento para o pintor. E é nessa situação que ele vai abrir um ateliê com um amigo dele, um grande pintor também holandês, Jan Lievens, isso em 1624. Quando ele tem 25 anos, ele vai trocar Leida por Amsterdã, que já é, Amsterdã nessa época, já é o maior porto comercial do mundo. Então, na era de ouro da Holanda, isso vai significar algo como que um artista sair de uma cidade menor e ir para Roma para trabalhar para os papas, mas aqui é por outro motivo, que não é exatamente os papas, as igrejas não estão encomendando mais obras de arte, mas, pelo menos, não as igrejas protestantes, ainda que existam, o mundo católico também pode existir em menor proporção, mas quem está encomendando as obras, quem está precisando das pinturas, quem está elevando, é o próprio mercado, é o comércio geral, ou seja, a possibilidade de vendas dessas pinturas. E, claro, que a razão disso é muito objetiva, muito concreta. Uma situação marítima privilegiada de Amsterdã transforma aquela região no maior fluxo de mercadores e mercadorias. tem um outro fator também interessante, que em 1596, a insolvência do Felipe II também vai levar à quebra de bancos italianos e à quebra de bancos alemães, e os holandeses vão acabar dominando o mercado monetário do Ocidente, as próprias companhias de navegações vão se tornar mais robustas no mundo holandês, mais do que em qualquer outra região europeia dessa geração. E, claro, que essas riquezas não estão beneficiando particularmente um Estado, como acontece com a Espanha, ou um príncipe, como aconteceu com a Itália, nada disso, ou uma dinastia, uma casa, não é isso. Essas riquezas agora desse mercado estão beneficiando uma classe média mercadora, que veio a ser o desenvolvimento dessa burguesia como classe que a gente conhece nos dias de hoje até, né? E é justamente por esse motivo quando o Rembrandt começa sua carreira, a gente tem um peculiar gosto pictórico de classe média pela arte. Às vezes, existe uma pintura holandesa, um gosto holandês pátrio, bem característico, diferente dessa geração, pelo menos, de Rembrandt, diferente daquele gosto cortesão que existe no resto da Europa. Daí, então, a razão da pintura holandesa ter uma marca muito própria, muito típica, também tem um outro fator determinante para a arte da Holanda ser tão independente. A classe média não está mais vinculada com casas, não está mais vinculada com dinastias e também não está mais vinculada com igrejas. Ela tem ali no calvinismo o seu sustentáculo, eu diria. Esse momento dessas pinturas do século XVII, a gente chama de a era de ouro holandesa. E a era de ouro holandesa não vai durar mais do que a vida do Rembrandt. Por quê? A gente sugere na historiografia que essa era de ouro vai ser entre 1600 e 1670, ou seja, o mesmo tempo de vida do Rembrandt, que é 1606, 1669. O Rembrandt foi um artista com um catálogo enorme. Se você pensar num Vermeer que a gente tem 33 pinturas reconhecidas dele, 32 ou 33, depende do catálogo, há uma disputa sobre isso. O Rembrandt vai ter quase mil pinturas, quase 50 autorretratos. E ele não se associou a nenhum grande filósofo, a exemplo, na mesma época de um Rubens com Justus Lipsius, um filósofo do neostoicismo, depois eu vou falar sobre neostoicismo em outra oportunidade. E também como, por exemplo, os pintores do Renascimento se vinculavam, subsumiam sua pintura à filosofia dos literati, isso não acontece. Talvez esse seja uma razão pela qual o Rembrandt não teve um estatuto social muito destacado na vida dele, a não ser como um pintor, um excelente pintor, mas o estatuto social na época de pintor na Holanda não era grande coisa nesse momento. Ele vai ter uma vida um pouco mais abastada por conta da esposa, porque ele vai casar com uma mulher mais rica. Essa pintura aqui em destaque é atribuída a Rembrandt, mas muito provavelmente não é uma pintura de Rembrandt, mas de Gouver Flink, Gouver Flink nasceu mais ou menos em 1615, morreu em 1660, ou seja, nove anos mais jovem que o Rembrandt. E fez parte do círculo do Rembrandt, trabalhou diretamente no ateliê dele em 1635, época que as análises dendrochronológicas mostram ser essa pintura que chegou no MASP. Como eu dizia, em 1989, alguns estudiosos da comissão Rembrandt vão dizer que essa obra nem pertence ao círculo artístico de Rembrandt, justamente porque ela tem uma assinatura nitidamente, do ponto de vista tipográfico, nitidamente falsa. E esse é o caso, então, eu digo isso, isso é importante, esse é o caso de pinturas falsificadas no momento da própria produção. Eu posso afirmar isso porque um gravador inglês, John Pyne, fez uma gravura dessa pintura em 1755, dizendo o seguinte, reprodução de Rembrandt de 1632. Inclusive, com essa parte superior já ovalada, que provavelmente tenha sido cortada para ser adaptada ao ambiente de quem comprou no mercado de arte. E não é, ele não foi o único, outros também, posso dar o exemplo aqui em 1794, um outro gravador holandês, o Murray, um famosíssimo gravador holandês do século XVIII, vai atribuir, vai fazer essa pintura, essa gravura, e vai atribuir o original como se estivesse reproduzindo um Rembrandt. Claro que isso vai levar à nossa conclusão de que mesmo não sendo um Rembrandt, foi assim tratado ao longo dos tempos, pelo menos desde o século XVIII, o que vai atestar aquela nossa ideia de que as falsificações são provenientes da própria época, advindas dos próprios marchands, tentando aumentar o valor comercial de uma pintura, porque já àquela altura dos anos 30, provavelmente 30 para 40, quando a pintura chega no mercado, Gouverne Flink era menos importante, ou tinha menos valor agregado do que um Rembrandt, ainda que as pessoas não estivessem comprando para especular, mas para adornar, e mesmo assim vale mais no mercado, porque as pinturas têm valor muito, muito rebaixado, mas até pela própria fisionomia, lembra então o Gouverne Flink, e não lembra, como a gente sabe que tem inúmeros autorretratos, não lembra o Rembrandt. Mas continuando, nos anos 30, o mundo da pintura está devendo um tributo assim, enorme à técnica de Rembrandt, como a gente vê nessa pintura, que é a ressurreição de Lázaro de 1630 ou 1631, é dessa geração, é um óleo sobre madeira, 96 por 81, está em Los Angeles, e a gente tem aqui nessa imagem um exemplo dessa grandiosidade técnica de Rembrandt, porque as figuras que estão na penumbra vão receber um destaque depois que a gente observa o espanto de Maria, quando Jesus levanta a mão e Lázaro ressuscita na caverna. E o Rembrandt vai fazer da luz mais um, mais uma protagonista dessa ação do que qualquer outro pintor vai fazer. Claro que o Rembrandt está bebendo naquela fonte italianizante que ele teve de formação, ele está bebendo numa herança artística de Caravaggio, do que ar escuro, mas é impressionante o fato dele colocar em obscuridade o próprio Lázaro aqui. O que nos lembra aquela pintura que eu mostrei na aula anterior, o chamamento, a pintura mais difícil feita pelo Caravaggio, ele faz várias vezes, o chamamento de São Mateus, que ele fixa na igreja, ele quer dar aquele tom de luz para a própria entrada de luz da igreja. Aqui não é uma luz verossímil, ou seja, não é uma luz que corresponda a uma situação natural, mas é uma luz que ilumina aquilo que o pintor quer que a gente olhe primeiro. Primeiro o espanto do milagre, ou seja, a própria Maria se espanta com o poder de Cristo. Primeiro Jesus levanta a mão e é assim que a luz faz a gente entender a coisa. e depois é que Lázaro obedece. A luz indica para a gente o elemento sequencial do ato. Por isso eu digo que é ela que dá a ação na própria pintura. Ele pintou essa madeira ainda em Leida, nesse momento então que ele está, ele volta a Leida, ele faz um trânsito, volta a Leida para se fixar definitivamente em Amsterdã. Ele não faz aquele transcurso que Rubens indica como sendo obrigatório para todo pintor quando ele faz quando ele encontra com Diego Velázquez na Espanha que quer ir para Roma e estudar as pinturas em Roma. Ele não tem esse itinerário. E o interessante é que Rembrandt não fez essa pintura para alguém, não conseguimos identificar um comitente. Muito provavelmente ele fez para ele como estudo de luz inclusive. E vai permanecer com ele a maior parte do tempo da vida. Ele vai só se desfazer quando ele está morrendo mesmo no finalzinho da vida dele. Essas duas outras imagens que quero trazer a vocês é bem interessante porque é por elas que eu quero fazer um comentário sobre o estatuto social do pintor holandês. Porque essa pintura reflete nos dias de hoje a absurda contradição do momento de Rembrandt. Eu sei que tem um filme ainda não pude assistir acabou de sair na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo que é tudo online meu Rembrandt eu acho que é o título do filme que vai contar a história desse retrato duplo um retrato de casal de Martin Solzman e Open Copped um retrato grande cada painel tem mais de dois metros de altura dois metros e nove de altura cada um desses painéis hoje está no Rijks com óleo numa tela de 1634 e essa pintura foi adquirida está no Rijks porque ela foi adquirida em uma compra conjunta e nunca vai ser separado eles são pintados separadamente mas nunca vão ser separados esse é o contrato do Rijks com Louvre que é uma compra conjunta da propriedade dos banqueiros Rothschild que mantinham as telas desde 1877 mas eu quis trazer aqui pela expressão dessa contradição o valor dessa pintura foi comprado por esses banqueiros por 160 milhões de euros que é o maior valor já adquirido numa pintura de Rembrandt e também é uma das dez mais valiosas pinturas do mundo e por isso que eu quero expor uma contradição uma das obras mais valiosas hoje do mundo foi feita numa época em que se depauperava o ofício da pintura o Arnold Hauser disse que pela primeira vez na história da arte ocidental a gente vai ter um excedente de pintores um excedente de artistas ele vai inclusive fazer aquela lista que eu disse a vocês comparar com padeiros comparar com açougueiros para entender como serviços essenciais inclusive tinham menos prestadores desses serviços essenciais do que pintores e mesmo que existam novos ricos holandeses comprando quadros comprando mobílias pelo fato de que não tinham mais com o que gastar dinheiro vai existir um excedente de artistas o Simon Chama um historiador britânico muito hábil vai chamar isso de desconforto da riqueza é o título do livro dele inclusive recomendo um belíssimo trabalho histórico sobre a Holanda do século XVII mas justamente pelo fato de que aquelas antigas aquelas antigos guildas de artesãos guildas de pintores estão sendo dissolvidas pelo mercado e o Marchand está ditando um ritmo produtivo com uma média super especulada de ganhos vai acontecer pela primeira vez no mercado de arte ocidental uma proletarização do mundo da pintura isso faz com que os pintores por conta do mercado estejam numa situação de feroz concorrência quem vende mais barato quem vende com mais facilidade quem produz mais rápido tende a vender mais ao Marchand que leva a valer o gosto do mercado e devolve aquilo sobre o mercado então é o mercado consumidor a classe média que vai inspirar nos gostos de uma certa elite holandesa e depois no gosto de uma certa elite externa absolutista holandesa e esse é o ponto e vai editar no mercado então o século 17 aquela pintura pátria vai durar até 1650 1660 quando então o mercado começa a atender por um gosto classicista absolutista francês abandonando aquela pintura pátria característica holandesa em favor de uma imagem mais palaciana isso é muito emblemático no mundo holandês mas a gente pode dizer que essa pintura holandesa bem característica dessa era de ouro vai durar pelo menos até os anos 50 60 aos olhos daquela classe média daquele burguês um pintor ele é um fornecedor como qualquer outro ele não é exatamente um artista como a gente pensa isso é por isso que raramente se pratica na Holanda o mecenato artístico havia pintores vivendo em condições muito apertadas de vida em tempos anteriores a esse que eu estou narrando para vocês mas a gente está notando uma ruptura no estatuto social do artista depois do Michelangelo depois dessa situação do século XVI em que o artista é colocado num patamar importante também num patamar pelo menos de um status financeiro razoável e essa ruptura é aquela que vem para ficar porque onde que o capital passa ele vai proletarizar o trabalhador e no caso aqui vai ser o pintor holandês a maioria dos pintores holandeses dessa época dessa pintura mais valiosa do mundo uma das dez mais valiosas do mundo eles estão vivendo em condições tão miseráveis que eles não têm a pintura como o primeiro ofício quando alguém entra no metrô por exemplo tocando violino e maravilhosamente bem e essa pessoa ela trabalha toca violino trabalha em outra coisa toca o violino no metrô para pegar um dinheirinho para sobreviver ele não vive do seu ofício artístico essa é a questão a maioria dos pintores não estão vivendo do seu ofício artístico a pintura não é o primeiro ofício é o segundo o Hauser vai dizer e essa frase é ipsis litris é violenta eu diria ele vai dizer que a pobreza dos pintores parece maior quanto mais importante são esses pintores e ele se refere ao fato de que Rembrandt mesmo tendo um casamento com uma mulher extremamente rica já vou contar essa história ao final da vida dele ele se torna extremamente miserável e não era porque ele era um pródigo Eduardo Kikhoff um dia ele eu falando sobre isso ele me disse no evento não mas é porque ele era um pródigo um gastador de fato ele era um gastador mas por que que isso não acontece com o Rubens por exemplo o Rubens sabe administrar suas finanças é isso não é e eu vou dizer que não é porque o Rembrandt teve tudo tudo dele leiloado inclusive a própria casa e se a gente aceitar a tese de que Rembrandt só era um gastador a gente não vai entender o motivo pelo qual todos os outros pintores estão passando pela mesma situação Franz Raus o maior retratista antes de de Rembrandt Franz Raus está morrendo pobre velhinho 80 mais de 80 anos está morrendo pobre num asilo do Harlem Van Goyen tem a pintura como a sua segunda profissão porque ele primeiro ele é um vendedor de tulipas a flor holandesa por excelência o Robema que é o mais destacado pintor de paisagens que a Holanda já viu ele vai se tornar cobrador de impostos a pintura é a segunda profissão Jan Stein Aerte e Van Gernir são estalajadeiros é claro né Amsterdã é o centro do desembarque náutico eles alugam seus quartinhos eles administram isso e pintam porque gostam essa situação Van der Welt tem uma loja de tecidos Fermir por exemplo hoje é considerado o Fermir depois eu conto um caso sobre a falsificação do Fermir que coloca ele uma obra que foi vendida para os nazistas por um por um falsificador do comecinho do século XX Van Merehan ele pintou umas obras e disse ser de Fermir porque ele pintou ao estilo de eu nem acho que foi ao estilo de mas foi agraciado um historiador que virou assim uma espécie de mito da história da arte o cara se chama Bredius ele falou não isso aqui é um Fermir com segurança e não era era uma falsificação mas enfim numa ocasião eu vou contar essa história mas o Fermir por exemplo que se torna que é considerado hoje terceiro segundo terceiro mais importante pintor de toda a história holandesa por exemplo ele primeiro era marchando por isso que tem poucas obras depois ele era o pintor quando ele morreu ele está devendo 600 florins para o padeiro olha o drama olha a situação ele não tem nada tem 15 filhos a maior parte morre de fome Peter Van Laar Peter Van Laar é um caso trágico pintor de primeira magnitude ele está na miséria absurda e ele não consegue nem dever mais no mercado para as coisas da vida básica ninguém quer mais vender fiado para ele e ele comete suicídio essa é a atmosfera dos pintores holandeses dessa geração e essa relação tem a ver com o fato de que a quantidade de pinturas comissionadas eram substancialmente menor que a quantidade de pinturas que estavam nas mãos do Marchand especulando no mercado tem também claro o fato de que a igreja não está comissionando obra de arte então eles perderam seu principal fonte mas as pessoas começam a comprar obras de arte que vê na galeria do Marchand e assim essa pintura se torna absolutamente impessoal o que é impensável numa uma só geração anterior a essa que a gente está tratando ou impensável nessa mesma época no resto da Europa óbvio que não é o caso dessa pintura de retrato duplo aqui é uma comitência é nitidamente uma encomenda desse comerciante na Antuérpio acontece que com essa nova relação entre pintor e comitente o artista vai se tornar dependente no Marchand e as pessoas costumam comprar diretamente do Marchand inclusive chegar ao Marchand quem é o pintor que pode me retratar sem ter contato nenhum nenhum contrato firmado com o pintor então o Marchand encomenda o que é mais lucrativo e faz acontecer essa falsa impressão de liberdade dos artistas porque o pintor continua preso a um comitente que não é exatamente alguém que está encomendando mas é um mercado que é ditado por uma situação exógena ou seja o que é mais vendável no mercado e com isso o Marchand leva a obras de artistas um pouco mais destacados outros menores a quem pagou valores irrisórios falsifica assinaturas para lucrar com obras inunda o mercado com falsificação e faz com que o valor dos originais acabam sendo rebaixados é sobre essas condições que os pintores holandeses estão trabalhando o que resulta numa divisão da pintura por gênero o retratista o pintor de natureza morta o pintor de paisagem o pintor de interiores e assim por diante então na Holanda do século XVII eu fui atrás de alguns dados aqui que acho que vai ilustrar muito isso pra gente uma pintura podia ser comprada por dois florins cada florim custa três gramas e meio de ouro então uma pintura uma boa pintura podia ali eu estou calculando aqui por cima trezentos reais quatrocentos reais um bom retrato feito por um retratista situação na doc feita pra isso custava sessenta florins quando o preço de um boi gordo era noventa florins fazendo essas contas pra nossa realidade de modo pouco cauteloso por favor né eu estou dizendo que ali era possível você encomendar um retrato por mil reais então de um retratista considerável ali de um porque se eu estou comparando com o preço do boi gordo e comparo com o preço do boi gordo agora então eu tenho minimamente uma dimensão sobre poder de compra o Hauser conta que o Ian Stein o pintor que é o cervejeiro o pintor que pintava a vida na taberna né famosíssimo por isso ele vai pintar três retratos por vinte e sete florins e uma situação mais dramática ainda Isaac Fomostad em mil seiscentos e quarenta e um vai fornecer treze telas para o Marchand por vinte e sete florins também isso só para comparar com Rubens Rubens recebe cem florins por dia pelo Acteon que ele faz para os franceses ele recebe quatorze mil francos o que que é isso? é mais do que um pintor holandês pode receber durante a vida inteira com o ofício da pintura mas vamos ver esse retrato de casal é comum que nesses casos exista uma regra só que essa regra não é escrita é uma regra tácita da retratística holandesa na verdade são duas regras da retratística holandesa primeira é a representação da hierarquia muito bem fixada e segundo é a representação da verossimilhança quanto mais habilidoso é o pintor mais bem pago ele vai ser pelo retrato então assim você tem um respeito à formalidade hierárquica o que a gente vê em retratos de grupos mais facilmente mas também é comum em retrato de casal geralmente é o homem que se volta ele tá na esquerda se volta pra direita e a mulher tá na direita e se volta pra esquerda eu costumo pensar que o casal Arnolfini e Anthon Naik a gente poderia dar uma aula inteira só sobre essa pintura uma aula não no curso de tantas inovações que ela trouxe na história da pintura aquilo que o Giorgio Vasari atribui no estatuto lendário que seja seu inventor da tinta a óleo mas pensa talvez aqui seja o rastro mais persistente do casal Arnolfini de 1434 mas vamos voltar a essa pintura que é a disposição das posições esses retratos foram pintados pelo Rembrandt na ocasião do casamento de Martin Sousmans e da OPM Copp isso é em 1634 ele é um tanto incomum eu diria pra época por causa do tamanho primeiro que é um retrato de corpo inteiro só quem tem muita grana pode comprar um retrato de corpo inteiro segundo que é um retrato de mais de dois metros de altura então é um retrato em comum Cornelius Hofstad de Groot que foi o grande pesquisador o grande historiador da arte que se debruça sobre o Rembrandt em 1915 ele fez uma descrição muito detalhada dessa pintura ele vai indicar inclusive que esses colares as pulseiras de pérola são os elementos de maior estentação são os elementos mais valiosos mais do que diamante e ouro naquela época então esse é um absoluto sinal de riqueza e claro uma casa que tenha um pé direito enorme porque você vai ostentar ali uma pintura que tem o tamanho de uma porta ou maior que uma porta então realmente você precisa de um pé direito muito alto mas essa é a contradição a situação da pintura mais valiosa do mundo feita no momento em que o ofício do pintor é depauperado ao extremo mas eu chego aqui a uma pintura bastante conhecida bastante famosa de Rembrandt que revela justamente esse virtuosismo técnico que ele está atingindo nos anos 30 quando ele está fixando aí em definitivo em Amsterdã é o retrato de um velho trajado de militar está na Gary Center de Los Angeles relativamente pequeno 66 por 51 é um óleo e ela pode ter dois significados diferentes essa pintura o primeiro é o fato de que agora personalidades menos destacadas também podem ser retratadas qualquer um pode ser retratado esse é o primeiro significado isso pode ser uma verdade afinal de contas a gente não sabe quem é esse homem portanto ele é um homem comum o segundo significado é que esse pode ser um modelo que talvez tenha trabalhado para o Rembrandt ou até mesmo o pai de Rembrandt como se acreditou por um certo momento de todo modo sendo o pai dele ou sendo um modelo tanto faz isso não importa faz perder aquela atribuição de um retrato encomendado sendo então uma pintura simbólica de um militar ou do orgulho pátrio batavam na guerra dos 80 anos ou seja essa pintura muito provavelmente eu diria que mais seguramente é isso é um trone porque vamos ver a similaridade depois eu volto para um detalhe a similaridade com essa pintura vamos ver aqui a similaridade fisionômica do modelo aqui é o retrato de idoso ou um trone qualquer também da mesma época cerca de 1630 está na coleção Maurícios menor ainda 47 por 39 nesses dois a gente tem uma paleta bem escura que exige obviamente o pleno domínio da luz e a gente já viu que nos anos 30 é o grande momento do estudo da luz pelo Rembrandt a luz está vindo da esquerda ilumina parte do rosto do retratado mas não todo e para isso é preciso ter um amplo estudo um amplo domínio da representação da luz porque é pela luz que lhe dá a noção de perspectiva mais do que por qualquer traçado e não tem aqui nenhuma bajulação de beleza do retratado como Dürer faz como Caravaggio faz pelo contrário é uma sinceridade uma franqueza da representação do olhar que isso é mais impressionante qualquer um que buscasse um retratista talvez isso sirva também de modelo o cara está buscando um retratista que faça um retrato fidedigno que não faça um retrato idealizado então você não existe não existe no mundo holandês a busca de um retrato idealizado a busca de uma relação que eu não apresente a minha fisionomia porque você vai falar olha o meu retrato mas não parece você no máximo que se idealiza é indumentar é um adorno é uma pose mais imperial mas fazer uma bajulação na situação fisionômica isso não existe inclusive isso é motivo para você não pagar um retratista um retratista chama a minha atenção nessa pintura tal como na outra é como que o Rembrandt deixa eu aumentar um pouco deixa uma camada muito pesada de tinta dando esse aspecto mais tridimensional nessa pintura a maneira particularmente meticulosa com a qual ele está retratando os olhos cansados desse idoso e isso ele faz com poucas pinceladas eu diria porque quando a gente observa aqui ele também pelo olhar ele capta uma verossimilhança praticamente fotográfica eu diria e é nessa época que o Rembrandt fazendo essa pintura nessa mesma época ele se associa ao Marchand que é o Rentech von Willenburg que é irmão do Burgomestre de Amsterdã que é o Rombertos von Willenburg isso é 1633 1634 quando o próprio Rembrandt vai se casar com a filha do Rombertos a Saskia a Saskia von Willenburg então em 1634 ele também se casa com a Saskia se torna mestre da guilda de Amsterdã e ele está riquíssimo eu diria as guildas elas existem elas estão deixando de cumprir aquela função orgânica na comunidade dos pintores elas existem mais como proforma e os pintores agora estão por si mesmos nos mercados o que é dramático eles estão à deriva do mercado só que o Rembrandt está numa situação completamente confortável completamente segura diria que ele está inclusive rico nessa altura depois desse casamento como se tem nos anos 30 1631 um retrato que eu gosto particularmente o retrato de Nicolas Roots que está na Free Collection 116 por 87 também tem um tamanho diminuto um retrato que é para o próprio retratista ele mesmo pede ele mesmo encomenda que ele é um retratista um retratista um comerciante ele é um comerciante de pele e a pergunta que a gente faz a pergunta que o Simon Chama faz você teria sido a ideia do próprio Rembrandt pintar o seu retratado comerciante de peles com a própria pele mostrando o seu ofício e o Simon Chama vai apostar que sim também ele vai dizer que essa é a pintura mais peluda do barroco e essa marca o Rembrandt vai ser vai colocar esse destaque original colocar o retratado na sua função colocar o retratado na sua situação de dinâmica profissional vamos dizer assim isso vai ser muito importante vai ser tanto a ruína do Rembrandt como vai ser também o fator que vai transformar ele nessa figura que a gente tem de importância hoje então o Nicholas Rutz ele nasceu em Colônia ele vai se tornar comerciante de peles em Amsterdã ele negocia com a comunidade russa eu vou dar um um zoom aqui um aumento ele é impressionante ele é impressionante essa essa pintura ele olha para o pintor ele paz ele está fazendo isso mas ele desvia levemente esse olhar é um olhar um tanto pensativo eu fico pensando é aquele que ele está ali mas ele por um momento ele viajou nos pensamentos dele é como se ele estivesse envolvido com outras preocupações o próprio material que ele segura o papel que ele segura é interessante é como se ele estivesse no ofício dele imediatamente entregando uma nota é bem é bem impressionante e como ele capta isso é muito interessante é quase fotográfico essa habilidade dele esse virtuosismo técnico dele o detalhismo que não é um detalhismo como o de um Roger Van der Weyden muito meticuloso com muita pincelada não é com um número menor de pincelada que dá esse efeito de pele dá esse efeito de planejamento impressionante como acontece nesse outro retrato que eu trago que é o retrato de Raeg van Kleibur de 1634 que também está no Rijks o brilho da pele oleosa dela quase uma fotografia mas o mais impressionante o efeito dessa pincelada do planejamento da gola por imagens como essa que a gente pode ter essa dimensão exata de como eram as roupas naquela época aí ela tem uma pele oleosa mas com um sorriso delicado meio que estou feliz por estar aqui sendo retratada próxima pintura que eu apresento eu adoro essa reflexão sobre uma pintura como essa que é o Rápido de Ganymedes que é um olho sobre tela de 177 por 130 todo o Museu de Arte de Dresden que é de 1635 e para isso eu quero apresentar duas versões diferentes para o mesmo mito de Ganymedes a gente vai entender o que é o mito de Ganymedes essa primeira de Rembrandt de 1635 e a segunda de Rubens da mesma época 1636 para 1638 e eu quero ver mostrar duas formas bem diferentes de ver o mesmo mito na mesma época só que em lugares diferentes por isso que eu sempre digo que o objeto da história é o mesmo objeto que o da física o objeto tem que ser colocado que é o tempo e o espaço eu vou à pintura de Rubens e já volto à pintura de Rembrandt essa pintura de Rubens está no Museu do Prado tem 181 por 87 é o Rápido de Ganymedes e eu estou usando ela como unidade comparativa porque Rubens está representando de maneira mais literal possível o mito o mito de Ganymedes está na Ilíada de Homero é o mito em que Zeus está observando ali o príncipe de Troia ele observa de cima o príncipe de Troia um príncipe extremamente jovem mas muito lindo e o Zeus se transforma numa águia justamente para descer até a Troia raptar o Ganymedes e levar ao limpo para que ele possa servir os deuses essa é a história que está contada em Ilíada essa história vai se repetir nas metamorfoses do Ovidio na versão do Ovidio inclusive o Ganymedes é possuído por Zeus do ponto de vista sexual durante o próprio voo ainda como águia por isso que esse mito geralmente ele é utilizado como um modelo de costume social grego catamita ou seja é o do homossexual masculino mas basicamente do homossexual masculino do jovem com o cara bem mais maduro Michelangelo já foi representado em relação ao mito catamita de Ganymedes e assim por diante e essa figuração de Rubens apesar de ter um tom bastante literal essa situação bem alinhada com o Homero ele representa uma situação mais dramática do que erótica que é uma encomenda do Felipe IV mas vamos entender como que a versão de Rembrandt é completamente diferente dessa eu já mencionei o historiador da arte o Cornelis Hofstede de Groot e ele vai comentar sobre o rapo de Ganymedes mas ele estranhamente não comenta sobre o ambiente da temática então o catálogo do Smith 1836 vai ter uma explicação sobre essa intenção de o Rembrandt representar Ganymedes vai dizer que ele vai dizer que é uma apelação ao burlesco em vez de ser um jovem bonito ali o abduzido o sequestrado pela águia é um bebê chorão que inclusive está se urinando quando está sendo levado ao Olimpo o bebê é tão gorducho que a roupa não está aguentando o peso dele e a águia está sentindo dificuldade para levar esse bebê gordinho ou seja é para ser engraçado é para ser uma reminiscência do maneirismo é para ser jocoso é o maneirismo na obra do Rembrandt é assim que um catálogo do Smith vai se referenciar ao Ganymedes de 1836 mas isso não parece para mim uma cena cômica e eu creio que o rascunho preliminar que o Rembrandt fez seja a chave fundamental da compreensão dessa pintura nesse rascunho que eu mostro para vocês Rembrandt está esboçando debaixo do bebê algo que se parece com o pai e a mãe dessa criança horrorizados erguendo os braços dizendo assim não leve meu filho então essa pintura vai eliminar esse rascunho aqui voltando não tem esse rascunho vai transformar a porção inferior numa completa escuridão ou seja a terra é o elemento da escuridão enquanto que a águia está levando contra a vontade dos pais e portanto contra a própria vontade para desespero geral para a luz para o paraíso então a descrição que o Rembrandt tem do do Ganymedes aqui eu penso que não deve ser vista no contexto catamita no contexto renascentista homerótico que simboliza então aquele amor entre homem mais velho e mais duro não me parece que o Rembrandt está fazendo aqui uma crítica moral no tema catamita como se ele dissesse assim bom a pedofilia está caminhando cada vez mais absurdo para jovens que vai chegar nesse ambiente grosseiro de ser crianças cada vez pequenas e não jovens que não conseguem nem segurar suas funções fisiológicas não é isso por isso que existe uma interpretação que direciona o olhar de uma intencionalidade artística totalmente diferente de Rembrandt isso só pode ser revelado quando a gente pensa que o mundo protestante fez uma nova interpretação do mito de Ganymedes essa interpretação é a seguinte o jovem sequestrado da terra uma criança amada que é levada por Deus mais cedo do que deveria ou seja o mundo protestante trata de significar Ganymedes como metáfora da criança que vai para o céu portanto das crianças que morrem daí aqueles pais horrorizados levantando os braços a criança indo para o paraíso para a claridade e não para a escuridão e sabemos isso porque em 1670 o Nicolas Mais fez uma pintura chamada Ganymedes que foi considerada pelo Werner Sumovsky o Werner Sumovsky só para que vocês entendam é o historiador da arte holandês que dedicou a vida inteira na investigação da pintura de Rembrandt ele vai dizer ali que Nicolas Mais tem uma série de pinturas de crianças que são pinturas são consideradas pelo menos pinturas de crianças no leito de morte então é um retrato de um bebê de uma família que faleceu ou o retrato de um filho que ali aquela criança na era pré-fotografia que você quer fazer uma ter uma lembrança daquela criança que está morrendo ou quase morrendo e você coloca essa criança não retratada naquela cena fúnebre mas numa cena mitológica e portanto coloca a representação do bebê que é levado como o mito de Ganymedes é assim que penso ser a interpretação mais correta desse mito e a gente chega aqui às pinturas de retrato de grupo que é aqui eu apresento essa uma das mais famosas pinturas de retrato de grupo da Holanda e de Rembrandt Rembrandt está nessa altura com 26 anos essa aqui é de 1632 a aula de anatomia do doutor Nicolas Tup tem 2 metros e 15 por 1 metro e 69 está no Museu de Aya e essa pintura foi encomendada pela associação dos cirurgiões de Amsterdã a gente claramente vê lembrando lembrando daquela regra aquela regra tácita que se isso não é respeitado o cara não precisa pagar a pintura que é primeiro o respeito a posição hierárquica do grupo e segundo a verossimilhança anatômica do representado do retratado e claro que a gente vê claramente aqui essa hierarquia de grupo Nicolas Tup tá dando uma lição pros estudantes que claro eles estão ali impressionados com essa aula de anatomia é comum nessa altura que cada um dos retratados mesmo sendo a instituição que faz a comitência pagasse uma parte proporcional da pintura e nessa aula aqui isso acontece nessa pintura e essa aula aqui é uma situação verdadeira inclusive porque é a dissecação da mão esquerda do Ares Kind que é um homem que tinha sido condenado a morte por assalto a mão armada no dia anterior ou seja é uma situação verdadeira não é simbólica ou hipotética aqui é uma situação de uma dissecação de verdade Rembrandt coloca o cadáver no centro da pintura e tenta dar esse aspecto natural no ambiente em vez de retratar os personagens naquela situação totalmente artificial ele coloca todo mundo na própria atividade eu acho que isso é a grande originalidade que também vai ser a ruína já já na próxima pintura eu mostro isso a Holanda diga-se de passagem aqui pra gente entender a importância dessa pintura do retrato médico vai se tornar a vanguarda do progresso médico europeu é ali que se elabora a medicina científica moderna pra você ter uma ideia até aquela altura médicos e barbeiros é a mesma coisa é o mesmo ofício e claro que isso é motivo de piada pra época se a gente pensa no teatro de Molière a gente vai ver várias dessas piadas uma outra característica e eu costumo mencionar isso quando o trato de Nostradamus o cara simplesmente se ele entra no ramo da medicina mas entra no ramo da farmacologia também pra estudar um elemento vinculado ao efeito do corpo ele está em campos opostos ele é expulsor de um ou de um outro quer dizer olha como é que a ciência daquela daquela aquela era pensava a coisa bem diferente do que a gente tá pensando e é o que é ou seja farmacologia é o fundamento básico da ciência médica depois da do ato médico é preciso ter a complementação farmacológica é nesse momento que essa que essa situação vai se vai se juntar ou que pelo menos não vai ter a expulsão diametralmente oposta de uma da outra como se fosse antípodas científicos né isso não vai acontecer então a medicina vai se tornar a medicina como a gente conhece nesse primeiro momento né primeiro que diante do protestantismo se abre inclusive a possibilidade da dissecação de corpos isso é muito interessante isso é inédito então estudos de dissecação de corpos em universidade é o momento que tá acontecendo antes não era comum isso acontecer então é claro que por conta disso o público mais culto começa a se interessar verdadeiramente pela medicina e as aulas de anatomia vão se tornar na ciência da moda do período por isso que a ciência médica vai dar um salto qualitativo na Holanda nesse momento né e é assim também que se muda um estatuto social do médico se a gente pensa no médico hoje não o médico se eu chego em algum lugar e falo eu sou um médico doutor tem um estatuto social excelente o doutor está aqui por favor não era assim o estatuto social médico até essa altura agora vai ser em geral agora são filhos de uma burguesia mercantil estão acabando de ter um grande destaque e vão se tornar publicamente famosos um exemplo aqui é o próprio doutor Tupia que retratado dando essa lição acabou sendo burgomestre de Amsterdã ou seja burgomestre é como um prefeito vamos dizer assim é um cargo como se fosse um prefeito ele acaba sendo burgomestre de Amsterdã quatro vezes né só um dado interessante o preço médio da 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 uma consulta médica é um florim né mas pastores protestantes advogados e boticários tem atendimento gratuito porque eles é uma forma de devolver a grandiosidade da prestação de serviço para a comunidade olha que coisa interessante né mesmo na nascimento da era do capital a guilda dos médicos estão funcionando agora nessa altura como clubes aristocráticos em 1635 o Tupia vai criar esse médico vai criar um colégio de medicina desvinculado da guilda isso também é um fato importantíssimo para a história do desenvolvimento médico porque isso já vai mostrar que aqueles antigos formatos de organização de classe mais medievalizantes como as guildas estão sendo superados por esses formatos da individualidade burguesa ele monta um colégio próprio um consultório próprio um desenvolvimento individual esse isso é muito muito característico né mas vamos dar um pequeno pulo a 1642 porque 1642 é um ano totalmente determinante na vida de Rembrandt por dois motivos é o ano da pintura mais famosa hoje dele que na época foi a pintura de maior fracasso da vida dele e também é o ano que ele perde a companheira da vida dele a esposa a Saskia 1642 é o ano de uma outra grande pintura de retrato de grupo que quero apresentar para vocês que o Honda Noturna que está no Hayes essa versão tem 4 metros e 54 por 3,80 digo que essa versão tem isso porque ela não tinha e eu vou mostrar ela é maior é um óbvio um óleo sobre tela né a companhia do capitão Franz Bonencock e do tenente Willenfond Ruitenburg se prepara para avançar por favor esse é só o nome da Honda Noturna o século XIX que chamou essa pintura de Honda Noturna porque chegou ao século XIX com um maltrato tão grande um envelhecimento tão grande no verniz que ela ficou como se fosse uma ronda justamente na escuridão e quem deu esse nome foi o Joshua Reynolds que é um pintor inglês essa pintura como a gente conhece hoje é a restauração de 1947 teve mais uma recentemente mas essa imagem que a gente conhece é a restauração de 1947 essa pintura foi encomendada pela associação dos arcabuseiros que é uma milícia que é uma instituição municipal e deveria representar fielmente cada um dos 18 e esse é o ponto daqui a pouco vocês vão falar mas está faltando mas eu já mostro deveria representar fielmente 18 representados que estão ali pagando para ser representado como retrato dessa milícia e claro que a pintura tinha que representar a hierarquia de grupo cada um desses 18 membros que vão aparecer na tela pagaram cerca de 100 florins para isso o pagamento do quadro atrasou e atrasou por um motivo óbvio o pessoal odiou e o Rembrandt precisou apelar para algo que ele considerou a maior humilhação da vida dele que é um tribunal ele precisou ir para a justiça para receber a grana do trabalho que ele fez a justiça deveria reconhecer que o retrato respeitava um fidedignidade anatômica você parece esse cara assim você parece sim e outra coisa fundamental e hierarquia de grupo aqui a gente tem um grande problema que vai ser sustentado no tribunal porque Andreas de Gref que é o grande patrono da arte daquela época se tinha algum patrono que tinham poucos era Andreas de Gref vai achar que essa representação dele na pintura ele está aqui ficou muito apagada e pouco suntuosa em relação ao ambiente de todos os retratados fora que a pintura parece uma grande confusão e é isso os 18 homens tinham que ter tinham que estar posicionados como num retrato miliciano um retrato militar mas foi Rembrandt que disse talvez como ele fez com o Nicholas Tup coloca essa pele aí a gente vai te botar que fala pra ele não olha bota na ação faça no movimento na rua na luz do sol pra dar aquela verossimilhança necessária de uma atitude de combate claro que o de Graaf vai achar isso um erro absurdo terrível no começo achou bom quando ele viu o resultado da pintura ficou terrível porque talvez eles esperassem uma representação mais tradicional como por exemplo esta representada aqui a companhia do Rainer Rael e do lugar-tenente Cornelius Michels que é a Big Company 4,29 por 2,9 está no Hikes que é uma pintura dos anos 30 também 30,37 lembre-se essa outra é de 42 a comitência essa é uma pintura feita entre 1633 e 1637 uma pintura de Franz House em que os oficiais estão dispostos sobre uma ordenação rigorosa patente representada em ordem crescente e assim por diante mas que não é o caso desta pintura que apresento de Rembrandt então diferentemente daquilo Rembrandt quis dar um ar de batalha mas isso pode ter suado como uma espécie de paródia por que isso? porque os arcabuseiros eram como se fosse uma milícia inútil eu diria que guardinha de bairro perdoem os guardinhas de bairro eu não acho que eles são exatamente inúteis mas eles não têm a função de um militar na guerra é importante que ele passa lá subindo aqui em São Paulo ele passa a noite para algum ladrão coisa parecida dissipar mas é isso os arcabuseiros podem parecer uma espécie de milícia inútil já que os guerreiros de verdade estão lá no fronte lutando pela guerra guerra dos 80 anos e a guerra dos 30 também mas que vai as duas vão acabar no mesmo tratado de paz o Míndice e a paz de Vestefalia de 1648 então parece que eles estão sendo retratados como se fosse uma grande paródia de milicianos que não tem ordenação nenhuma e cada um avança para um lado e é uma completa bagunça note aqui Saskia a falecida Saskia muito provavelmente é o que dizem muito provavelmente a Saskia né ela está representada e tem aqui claro que você vê aqui o arcabuse da figura da frente e a galinha de ponta cabeça porque a galinha ali com o arcabuse com a galinha de ponta cabeça é o símbolo dos arcabuseiros né então ele fez isso como um destaque né mas por que que ela está ali o que que ela está fazendo ali nesse destaque brilhante talvez é o que o pessoal tenha se perguntado ao mesmo tempo alguns retratados aparecem simplesmente ocultos né simplesmente ocultos há quem diga que aqui nós temos um criptorretrato do próprio Hei Brand há quem diga que é aqui mas esse é um ponto que é terrível como é que essas figuras podem aparecer ou podem ser representadas como essa figura que tem um braço na frente do rosto ou coisa parecida que faz claro ter essa noção de não um retrato de grupo mas uma grande uma grande confusão né então a hierarquia de grupo também parece que tenha sido violada e essa é uma das acusações de Andreas de Graff o cara que promove a ação na justiça contra o Hei Brand inclusive porque o capitão aqui parece que tem menor importância que o lugar que o lugar tenente se a gente vê a roupa deles né eu penso que isso diz respeito muito mais ao fato de que o capitão foi com uma roupa escura e o lugar tenente foi com uma roupa dourada no meio do sol claro que ele vai ter um pouco mais de destaque isso também pesa para que o Hei Brand pudesse se sustentar no tribunal a discussão interessantíssima de que a sombra da mão dele aponta do capitão aponta a direção para o grupo e portanto ele é do ponto de vista hierárquico quem dá a direção imediata para o combate tanto é assim deixando camadas de tintas mais grossas para dar noção de perspectiva tridimensional aqui nessa lança ele mostra para a gente que a sombra da mão da figura imponente hierarquicamente superior faz obviamente sombra na roupa do lugar tenente isso por si só representa claro uma noção de hierarquia de grupo mas claro isso não foi muito bem visto pelo Andréas de Graff que está processando Rembrandt e Rembrandt no momento do processo diante daquilo que ele julgou ser uma enorme humilhação dá a impressão que ele tem do julgamento que é justamente essa eu estou defecando para você cara com orelhas de burro é mais ou menos isso que é assim que ele representa a situação no julgamento muito interessante o destino original para essa tela foi o Grand Salão holandês que é a sede municipal da Companhia dos Arcabuseiros de Amsterdã o prédio foi demolido e foi substituído por outro no século XIX onde é o Hotel Dolen mas em 1715 a Ronda Noturna foi transferida da sede do município de Amsterdã para a Praça Dan e nessa ocasião ela foi cortada e é por isso que alguns personagens foram cortados e eu vou mostrar uma versão que prova isso e é essa a versão de Gary Lundens depois de 1643 nota que o corte eliminou os personagens daqui do lado esquerdo as dimensões originais da tela só são conhecidas então graças ao fato de ter existido cópias como essa anteriores a 1715 anteriores portanto ao corte e essa é provavelmente dos anos 40 esse corte essa cópia provavelmente dos anos 40 quando então o artista jovem estava copiando a pintura de Rembrandt pelo fato de Rembrandt ser o cara mais importante no mundo pictórico holandês bom durante a segunda guerra mundial para salvar esse patrimônio artístico para o conflito algumas obras do Rijks foram depositadas em alguns abrigos em alguns bunkers esses bunkers eram chamados de abrigos nacionais foi assim que em 1942 ela foi separada do quadro dela ela foi enrolada num cilindro e só em 1945 ela volta para Amsterdã onde então quando ela é fixada no quadro novamente em 1947 ela passa por essa restauração no ano passado em 2019 então teve uma restauração do Ronda Noturna que passou ao vivo no canal do Rijks que foi sensacional mas deixa eu mostrar uma outra pintura do Franz Raus vamos entender um pouquinho essa essa companhia miliciana representada pelo Franz Raus ele faz isso colocando capitão frente a frente ao redor da mesa está introduzindo variações em profundidade sem sacrificar a distinção de posto Alois Higa que é o estudiador da arte vai notar uma preocupação tipicamente holandesa aqui que é balancear contrabalançar fraternidade e posto mas o importante é que mesmo tendo uma clara distinção hierárquica aqui o elemento central da pintura é a formação de irmandades urbanas esse é o espírito batavo que está marcando toda uma geração da era de ouro isso é importantíssimo para a gente entender a pintura que o Rembrandt vai destruir o ambiente da bebida o ambiente da confraternização está sendo levado aqui ao primeiro plano pictórico e isso tem uma importância fundamental na confraternização ou seja nas situações de fraternidade da onde vem então a própria terminologia a própria etimologia da confraternização dessas comunidades urbanas então no século XVII nenhuma bebida vai substituir a cerveja para o mundo holandês nas confraternizações e por mais que existisse aquela crença de que a igreja reformada era contrária ao fumo ou ao álcool porque isso evidentemente são coisas do diabo é claro que o álcool e o cigarro são coisas do demônio não existe uma estigmatização do álcool como impureza moral o que é uma que é imoral inclusive existe recomendações de fumo para uso medicinal naquela altura o que é considerado imoral na verdade é abuso dessa substância não agir com parcimônia uso moderado inclusive ele é respaldado pela tradição humanista inclusive é recomendado eu diria que nos tratados de Erasmo eles são recomendados o Norbert Elias é um livro engraçadíssimo por favor apesar de tudo é um livro engraçadíssimo o processo civilizador ele vai mostrar como as normas de etiqueta formam a característica da nova classe burguesa nascendo ali do renascimento para frente ele vai trazer essa situação com riquezas de detalhes mas voltando a vida de Rembrandt a gente sabe que depois de 1642 portanto depois do fracasso de Ronda Noturna porque a obra é um fracasso as pessoas os comitentes estão pagando só porque perdem na justiça o juiz determina ele fez a comitência de acordo com a regra básica da pintura com o acordo que vocês têm mas ali ele começa a perder encomendas ele era rico mas por causa da esposa e claro ele é um gastador de fato ele era um gastador mas a esposa morre e ele é um colecionador de diversos itens do mundo inteiro de obras de arte e animais taxidermizados então ele começa a vender tudo nos anos 50 mas até os anos 50 ele ainda consegue por meio de um ou outro marchand uma ou outra encomenda mais substantiva mas depois disso ele começa a sofrer inclusive críticas públicas tão severas que começam a dizer que a capacidade de pintura dele tem declinado na mesma proporção que a vida financeira dele isso é bastante triste porque ele está fazendo umas pinturas mais ensaísticas e mais vanguardistas que revolucionam a história da pintura holandesa como a pintura que ele fez sobre pintura pra ele sobre a Saskia que sete anos depois da Saskia a Hendrik Kristoffel perdão sete anos depois que a Saskia morre ele vai se relacionar com a Hendrik Kristoffel bem mais jovem que ele ele teve três filhos natimortos com a Saskia só sobrevive o Titus do primeiro relacionamento que é quem ajuda ele no momento mais difícil é a é a nora dele a esposa do Titus que vai garantir que ele sobreviva e tenha um teto detalhe Titus vai morrer um pouquinho depois de se casar né e essa pintura de 1654 Hendrik Kristoffel tá na National Gallery de Londres 61 por 47 também tem um tamanho diminuto talvez seja a pintura mais vanguardista fora a última pintura que eu vou mostrar hoje de Rembrandt ele pinta essa nova esposa dele a Hendrik Kristoffel numa pose que é muito sensual e muito pouco usual pra uma pintura holandesa esse gesto do reflexo na água enquanto tá levantando o vestido é assim é erótico demais uma pintura de uma região protestante eu diria né ele vai receber críticas inclusive mas essas são mais determinantes né as pinturas todas que ele tá fazendo nessa geração sobre a economia da pincelada a gente pode ser que a gente pode ver aqui e talvez eu elevando fico mais fácil que com três ou quatro pinceladas ele resolve um planejamento o que é absolutamente diferente quando a gente compara por exemplo com o planejamento das pinturas anteriores com com o Nicolas Tup por exemplo que eu trouxe propositalmente e claro maneira como ele representa a mão três ou quatro pinceladas é bem diferente da maneira como ele representava a mão na pintura anterior dos retratos que ele tinha executados aqui os dedos dela então parecem quase impressionista ainda assim não é a pintura mais vanguardista dele a última talvez seja a mais vanguardista e a mais original mas eu tava dizendo caminhando já pra quase essa última pintura nós estamos em 1658 é o momento em que de fato agora final dos anos 50 Rembrandt tá muito pobre tá vivendo de favores né mas como eu disse o Gombrich falou que é possível contar uma história de vida do Rembrandt só com a história dos autorretratos esse aqui eu gosto particularmente porque é uma situação idealizada ao extremo tem 133 por 103 está no Free Collection Nova York um olho sobre tela de 1658 ele tá vivendo de favor em casas da classe trabalhadora holandesa não tem mais nada perdeu tudo todas as riquezas inclusive a própria casa detalhe ele tá pintando a si mesmo como um rei numa espécie de pose imperial eu gosto que o Simon chama no Poder da Arte menciona essa pintura nessa situação né ele tá vivendo como um miserável algo inimaginável mesmo pra um pra um gastador qualquer pense mesmo se Rubens for um gastador se um Velasquez for um gastador jamais esses caras viveriam na miséria ou seja é algo inimaginável pra um pintor que tem um patrono na mesma época mas fora da Holanda eu posso dar um exemplo desses dois pintores né diz o Simon chama e não até que ponto isso é mais um estatuto lendário também ou não é que ele só tem tudo que sobra que ele tem de bens materiais é uma moldura enorme com espelho e na gôndola o Tito tá levando pra aquela nova casa que ele tá morando de favor e pum cai e se destrói no rio em Amsterdã então isso assim é não sei mas é simbólico de que ele perdeu tudo a coisa que sobrava se arruinou então isso é de uma brutalidade né e é justamente nessa época justamente nessa situação é 1660 é que Rembrandt vai receber uma encomenda né é o passo municipal de Amsterdã uma encomenda pro passo 12 anos depois da paz de Westphalia 1648 a paz internacional de Westphalia portanto 12 anos depois da completa independência holandesa ele recebe a encomenda que é de uma pintura que tem que simbolizar como eu disse lá no comecinho a batalha heroica do povo batavo nada poderia ser melhor nada poderia ser mais emblemático mais simbólico do que é claro o simbolismo de Cláudio Sivlis Cláudio Sivlis deveria significar então aquela redenção de Rembrandt é como se as pessoas já vendo o Rembrandt fazendo aquela pintura vanguardista tivessem hesitado dizendo o seguinte poxa mas será que a gente deve chamar o Rembrandt pra pintar o Cláudio Sivlis pro passo municipal de Amsterdã ah eu acho que sim afinal de contas ele continua sendo é o Rembrandt afinal de tudo apesar de tudo afinal de contas é o Rembrandt e talvez eles esperassem uma pintura heroica como a clássica pintura do primeiro pintor do rei Luís XIV Charles Lebrun Charles Lebrun vai se tornar o mestre da academia o pintor da academia real de pintura e escultura do Luís XIV e claro que talvez se esperasse que o Rembrandt fizesse uma pintura como essa que não é dele é do Charles Lebrun de 1660 portanto dessa mesma época da Comitência os reis da Pérsia aos pés de Alexandre o Grande que é uma pintura palaciana de fato inclusive fixada no palácio de Versalhes com 2 metros e 60 por 1 metro e 64 que a gente vê uma pintura claramente classicista ou seja o barroco francês de Poussin e de Charles Lebrun de um barroco academicista nunca abandonou a representação heroica pictórica clássica o que significa que a pintura francesa não é uma pintura pátria não é uma pintura exógena é uma pintura estrangeira só vai ser uma pintura verdadeiramente francesa quando abandona o classicismo e adota uma festa galante do Antoine Watteau ou quando começa a representação de um rococó de uma marca mais aristocrática francesa antipalaciana mas aqui não mas Rembrandt o Rembrandt não quer fazer uma pintura classicista a pintura holandesa é muito pátria é muito original é muito peculiarmente holandesa e Rembrandt sabe disso Rembrandt quer dar um tom realista holandês e o que é mais chocante com pinceladas econômicas e vanguardista a sua última pintura a conjuração de Claudio Civilis a hoje no Museu Nacional de Estocolmo esse fragmento tem 3 metros 1909 por 1,96 finalizada provavelmente em 1662 mas eis aqui então esse fragmento central da obra destruída vamos resgatar da mente aquilo que eu tinha pedido no começo da aula para deixar em suspenso dele destruindo as laterais de uma pintura essa tela é sensacional a luz vem do centro da mesa essa luz do centro da mesa portanto é a mesa que ilumina os guerreiros isso uma ideia mais original essa é a ideia mais original da importância da confraternização e da fraternidade no juramento da causa batava de tal modo que a luz se emana do elemento central do espírito da irmandade ou seja da confraternização do juramento da mesa obviamente que os comitentes vão odiar a ideia de um Claudio Civilis um rebelde contra Roma não representado como o Alexandre o Grande lá da pintura classicista mas foi representado como que de fato era um rebelde numa conjuração um rebelde com um povo estropiado se eu apresento aqui ele tem um olho machucado o outro tem uma boca rasgada as pessoas tem aspectos populares né é um Claudio Civilis numa situação típica de quem monta uma conspiração clandestina revolucionária contra o exército oficial de Roma poderia não simbolizar a ideia máxima de um Guilherme o Taciturno como o herói clássico mas justamente essa é a independência que se busca é uma pintura muito mais histórica que o Rembrandt está captando a representação da irmandade e claro a pincelada aqui talvez tenha sido o elemento mais chocante para a época porque é muito impressionista nessa sua essência e obviamente que é mais assim novo mais vanguarda no sentido de novidade revolucionária é a luz inverossímil mas essa inverossimilhança da luz ou seja essa luz não natural é justamente o que torna essa tela impecável na sua composição porque é o símbolo máximo do juramento de grupo Cláudio Sivis aqui está simbolizando o juramento fundamental pronunciado diante de um banquete ritual o gosto médio daquela época já está dando uma guinada para abandonar a pintura pátria holandesa em favor de uma pintura classicista francesa que por sua vez bebe no elemento clássico que não é pátria coisa nenhuma e que é estrangeiro e o mercado também nos anos 60 já começa a acompanhar essa tendência o Marchand já dá a devolutiva para os pintores de que essa é a forma desejada das representações portanto se esgota aquela pintura holandesa que a gente conhece nos anos 70 tende a se esgotar nos anos seguintes para a geração seguinte anular essa imagem que a gente conhece muito característica das pinturas do século 17 Rembrandt obviamente nunca acompanhou essa tendência classicista que começa a chegar na Holanda a rejeição de Claudio Civilis é o sintoma mais nítido do processo de crise do mercado de arte Rembrandt entrega em 1662 muito provavelmente essa pintura e a obra nunca foi fixada no lugar onde ela para onde ela foi planejada é por isso que ele corta provavelmente as laterais para vender como trones no mercado de arte para sobreviver porque o Titus morre o filho dele morre a Hendrik Christoffel também morre ele não tem mais nada está vivendo na casa da Nora e ele vai vender o túmulo da Saskia da primeira mulher para poder pagar o funeral do filho essa é a situação quando o Eduardo Christoffel disse não, mas ele é porque ele era um gastador ele desconsidera toda a relação social que existe no fluxo produtivo da situação holandesa Rembrandt vai fazer isso Rembrandt vai fazer isso de vender o túmulo da esposa falecida para pagar o funeral dos familiares dele e ele vai rasgar a obra dele por desespero por uma luta de sobrevivência numa Holanda da chegada do capital justamente que leva o ofício da pintura a extrema depauperação Claudio Civilis eu diria é a maior crise do mercado de arte do ocidente ou melhor dizendo o maior exemplo da primeira grande crise do mercado de arte nascedor no ocidente é isso pessoal agradeço imensamente obrigado obrigada por mais esse show que a gente pode até qualificar dessa forma através do seu olhar a gente conseguiu enxergar essa obra de uma maneira muito interessante diferente com esse sorriso e essa leveza que o senhor apresenta esses conteúdos torna tudo muito mais interessante não acredito que todos estão muito enriquecidos culturalmente com essa aula e com as outras que ainda virão estamos ansiosos a próxima aula que teremos na próxima semana é Cervantes e a segunda derrota da cavalaria espero contar com a presença de todos que aqui estão agradeço muito ao professor por mais essa doação que foi essa aula agradeço também aos colegas que puderam estar presentes perfeitar esse momento e até estimular que a gente tenha outros momentos como esse que são de enriquecimento cultural e acho que é muito importante tudo isso eu queria fazer um registro final fotográfico da gente nesse grupo então eu pediria que todos abrissem a câmera para registrarmos e marcarmos esse momento sorriso muito obrigada professor em nome da Amatra agradecemos sua presença mais uma vez foi muito enriquecedor mesmo e esperamos ansiosamente pela próxima oportunidade boa noite colegas boa noite eu que agradeço imensamente a vocês a doutora Laura a todo mundo que está aqui de coração a Amatra muito obrigado mesmo pessoal até terça-feira então até terça-feira os elogios aqui não param no chat depois eu obrigada obrigado pessoal boa noite obrigada boa noite boa noite boa noite boa noite pessoal boa noite